Além dos personagens principais, a série apresentava um programa de personagens secundários, caro com sua própria personalidade níquel e papel na vida de Arnold, e seus amigos a série, também foi elogiado por sua capacidade de abordar questões sérias de uma maneira acessível e compassiva, proporcionando aos jovens espectadores, uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor Arnold, Minha Família é uma Bagunça é frequentemente citada, como uma das melhores séries de animação da Era Dourada da Nickelodeon, ao lado de clássicos como Rougratis, Eidude e Clarissa Splains e Tialo Legado de Arnold